Quando nasci a crise me pegou Não era mais semente, mas também não tinha flor Eu quis sair, andar pelo país Mas quando olhei pra baixo tinha um caldo e uma raiz O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um lambolê O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um lambolê Posso também às vezes balançar Mas precisa muito vento que não pare de soprar Posso também as flores se acudir Mas precisa muita chuva para me fazer flore Quando nasci a crise me pegou Não era mais semente, mas também não tinha flor Eu quis sair, andar pelo país Mas quando olhei pra baixo tinha um caldo e uma raiz O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um lambolê O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um lambolê Posso também às vezes balançar Mas precisa muito vento que não pare de assoprar Posso também as flores se acudir Mas precisa muita chuva para me fazer flore As folhas verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo, logo estão aí As flores verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As noces e azedinhas logo logo estão aí As folhas verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo logo estão aí As folhas verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo logo estão aí